Música A UFPB recebe o seminário Turismo de Eventos na Paraíba, Potencialidades e Desafios. O evento é promovido pelos alunos dos cursos de turismo e línguas estrangeiras aplicadas da UFPB. O objetivo é identificar o potencial do turismo de eventos na Paraíba e discutir os desafios do Estado para o setor. Além disso, a estrutura do turismo local também será tema de debates durante a programação. O evento acontece dia 6 de junho no Auditório 411 do Centro de Ciências Humanas e Letras da UFPB. Mais informações pelo telefone 3216 7747. Gere Júnior para UFPB Acontece. Gere Júnior para UFPB.